O mesmo que eu falei está escrito ali embaixo, B-A-O. É um pãozinho asiático, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. E nesta semana está acontecendo um workshop que vai ensinar os segredos para fazer esse prato. E tem mais, o pessoal do Boa da Pan, da Jovem Pan, foi conferir em primeira mão. Esse timaço saiu dos estúdios e foi convidado para participar de um workshop gastronômico de Baus. Esse pãozinho macio, tão delicioso asiático. Calma, não sabe o que é? Então peraí que o chefe vai te explicar. Então, o Bao é um pão, basicamente, de origem chinesa, que ficou muito difundido no mundo todo por ser um preparo versátil, macio, gostoso e se encaixa com qualquer tipo de recheio. Esse menu que o time provou faz parte do workshop da raposa, que todo mês chega com um tema inovador no restaurante Kitsune. E é claro que agora que o pessoal já está de barriga cheia, já provou tudo, quero saber deles. Estou aqui, ó. Primeiro vamos para o Prats. Com a Ana e com o Jansi, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos falar. Qual que você mais gostou? Provaram três, como é que é? Balde, barriga de porco, sensacional. É o carro-chefe aqui da casa, hein? A gente tinha provado? Não, não tinha provado. Agora eu aprendi até a fazer, viu? E você, Ana? Vi que você falou que ficou bem na ordem que você comeu. O jabal, ele é com uma pimenta japonesa e carne de porco foi, com certeza, o meu favorito. E agora, Tom e Thiago, vocês. Quero saber se vocês são do time que vão se arriscar ou se preferem no restaurante. Não, eu vou vir aqui com certeza, porque eu não quero... Em casa, eu vou quebrar essa experiência maravilhosa que eu tive. É melhor eu não perder essa imagem, sabe? E agora, Tom, pra fechar, me conta qual que você mais gostou e também se você é do time, vem no restaurante ou faz... Eu já falei, eu vou vir aqui ou vou pedir pelo delivery, mas o balde carne de porco, vou te contar, hein? O melhor de todos aí, o melhor de todos. Então, já anota aí, quem ficou com vontade, calma que não é só o pessoal do Boa da Pã que vai sair de barriga cheia. No próximo dia 24, vai ter outro workshop de baus. Ele acontece a partir das 9 horas da manhã e tem uma duração de 1 hora e meia. As vagas são limitadas, então tem que correr. O pessoal do Boa da Pã provou. E é claro que eu vou provar também, só pra deixar você de casa com mais água na boca, tá bom? Vamos lá. Só digo uma coisa, vem pro workshop, fico por aqui, fui! É, dele, não chegou nada pra...